Oi gente, Kevin, serão muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez é o Crazy Walls e eu trouxe uma pessoa pra me ensinar que é o Pokéi. Oi, entro! Bom, sou o Pokéi! Sim, galera, o Pokéi, ele joga esse jogo, você é bom, Pokéi? Cara, eu vou te falar que ontem eu fiquei o dia inteiro jogando. Meu Deus, então você tá viciadão? Eu tô mais do que viciado, Bibi. Pô, maluco, mano, parece droga, velho. Tão bom que esse minigame. Que noção. Caraca, galera! Então o Pokéi vai me ensinar porque eu nunca joguei esse minigame. Então vocês também vão aprender junto comigo se você não conhecer, tranquilo? Então é isso aí, a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos. Beleza, galera, entramos aqui e o Pokéi me falou que eu tenho que pegar o quê? Esmeralda, ouro... Você tem que pegar todos os minérios que tiver aqui, Bibi. Só que eu não vou pegar esmeralda porque a esmeralda serve pra poder comprar uma espada de diamante com sharpness. Então eu já tenho um kit, então eu não preciso. Saquei, saquei. Então é isso que você pega, tranquilo? As teias também você pega, pega tudo, cara, tudo que você vê você pega. A teia a gente vai usar pra quê? A teia a gente usa pra comprar arco. Beleza. É tipo um Egg War, só que nós não temos os geradores, né? Nós temos minérios. Saquei, saquei, saquei. E a gente tem que atacar as outras ilhas? Não, aí a gente... Aí tem a parede. Aí você tá vendo os tempos ali no lado direito? Tô vendo. Tem duas paredes. Aí vai cair uma parede primeiro e depois vai cair a outra. E quando essas paredes cair, vai dar pra gente atacar outros jogadores e etc, entendeu? Mais ou menos. Aham, saquei. Ah, então... Isso aqui é o que bloque, ó. Às vezes, quando você tá quebrando minério, dropa algumas. Ó o Enderpeel. Boa. Enderpeel, boa. É. Aí, é só você minerar tudo. Minera tudo o que tiver, é tudão mesmo, velho. Não deixa nada pra trás. Saquei. Caraca, gostei, gostei desse minigame. Porque basicamente, tipo, cai uma parede, aí quem ganhar... O time que ganhar vai com o time ganhador do outro, né? É, exatamente. Mais ou menos isso. Saquei, mano. Muito dólar. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Não é bem o time ganhador, né? Até tem tempo, tá ligado? Tipo, aí tem que ir se matando e tal. Mas é mais ou menos isso, né? Saquei, saquei. Vamos lá. E também tem alguns baús escondidos. São oito baús no total escondidos aqui no mapa. É quando você vai achando, vai falando quantos você já achou e tal. É bem legal. Deixa eu ver. Vamos lá. Boa. A pedra a gente... Oi, fala. A pedra a gente vai usar pra alguma coisa, sim? Cara, não precisa de pegar pedra. Só os minérios mesmo. A redstone, eu uso um exemplo pra poder comprar maçãs douradas junto com ouro. Saquei. Entendeu? Tá, já vou comprar meus itens aqui, Bibi. Tá. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Nossa, eu basicamente fiz a limpa na caverna aqui. Vamos lá. Meu Deus. Tá tudo limpinho já, né? Limpinho já, ok. Vamos lá. O que você tá fazendo, Pô? Aqui. Eu vou encantar agora a minha armadura. Tá. Deixa eu encantar. Beleza. Boa. Tá. É muito bom encantar e usar maçã dourada aqui também, né? Aham. Aqui é bom. Deixa eu ver. Boa, já, 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 já... Ai, não! Que descagada, velho. O que você fez? Eu encantei com dois de XP, sendo que eu não podia ter encantado com dois. Não acredito, Pô, ok. Meu Deus. Agora eu preciso de mais minério. Você quer XP? Eu preciso de XP, né? Aqui, ó. Eu tenho dois frascos. Dá, me arruma. Se te ajudar. Meu Deus. Tomara que dê. Tomara que dê. Vai! Deu! Meu Deus, deu certinho. Deu muito certo. Nossa, salvei, hein, Pô, ok. Salvou mesmo, hein, Bibi. Nossa. Caraca, vamos lá. Eu acho que já acabou tudo na caverna. O que eu faço agora, Pô, ok? Tá, agora é o seguinte. Você vem aqui em cima nesse villager e você vai ter que comprar as suas poções. Sua espada. Olha, compra aquela espada de Diamond Sword ali, que custa nove esmeraldas, que é com o Sharpness 1. Tá. Você vai comprar... Você tem quantos ouros? Eu tenho dez. Você tem dez? Compra aquele peitoral ali de diamante. Boa. E você vai encantar seus itens. Só isso, por enquanto. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Já tô forte aqui, já tô forte. Beleza, Bibi. Boa. Tá, e agora, seguinte, faltam minutos pras paredes caírem, né? Um minuto? Eu comprei maçãs... Aham. Eu comprei maçãs douradas, vou te dar sete aqui. Aí você pega aí, ó. Beleza. Tá, eu tenho algumas poções aqui também, mas enfim. Você quer que eu compre alguma coisa com esmeralda ou sei lá? Não, não precisa mais. Só esses itens mesmo. Só isso que dá pra comprar, por enquanto. Beleza. Tá, e depois que você negociar, depois que você encantar tudo, aí é só você esperar a parede caí. Quantos minutos faltam? Trinta e dois segundos, meu Deus. Ferrou. Caraca, que da hora, essas Lucky Blocks abrem sozinha. Sim, é bem legal, velho. Aham. Tá, calma aí. Aí, ferrou. Deixa eu subir. Corre, Pocky. Ah! O que que eu faço, Pocky? Tá, agora é o seguinte. Você vai... As paredes vão abrir, no caso, né? Aham. E aí a gente vai ter que atacar o último inimigo. Beleza. Vai vir muita gente pra atacar nós, Bibi. Tem que tomar muito cuidado. Tá. A gente... Nós dois somos um time? Sim, nós somos um time. Ah! Aí é o seguinte. Vai cair a parede. Comem a maçã dourada. Comem a maçã dourada já. Vai cair essa parede aqui, ó. Aí, boa. Agora é só a gente atacar. Vem, vem. Me segue aqui. Vão, Pocky. Vem, me segue. A gente tem que atacar junto. Ai, meu Deus. Já explosiram tudo. Tá. Aqui, ó. Vamos focar nesses caras aqui, ó. Nesse aqui de ouro. De ferro, quer dizer. Meu Deus. Caraca, 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 caraca. Boa, Matei. Matei, boa. E com a cabeça deles dá pra gente comprar... Lucky Block e Glorida. Saquei, saquei. Beleza, Matei mais um. Boa, 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 boa. É que... Deixa eu ver se você pegou os itens. Peguei. Aí, se você tiver alguma coisa aí pra equipar. Não, tá tudo... Tá, mata esses caras aqui. Vamos. Boa. Cuidado, Pocky. Ai, ajuda aqui, Bibi. Boa. Meu Deus, nós vamos fazer a limpa. Matamos. Matamos. Meu Deus, nós estamos muito OP aqui. Já matamos todo mundo. Não, faltam os caras ali. Tem um cara só. Meu Deus. Tá, deixa eu ver. Eu peguei a cabeça aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos matar esse cara aqui? Pera aí, não, não, não. Vamos abrir o Lucky Block primeiro aqui. Beleza, beleza. É bom sempre que a gente matar. A gente compra o Lucky Block de armor. Aí eu acho que você tem alguns itens aí. Deixa eu ver. Cabeça. Vê se você tem cabeça de jogador, não sei mais. Eu tenho uma. Qual que é a de armor? A de armor é a azulzinha. Tá. Ai, boa. Peguei dois peitoral. Tá. Tá. Protection 3. Tá, boa. As duas vêm igual. Boa. Ok, ok. Tá, aí você abre elas. Vem o que vai vir. Aí, veio um arco muito OP. Um arco? Aham. Boa, tá. Então pega isso aqui pra você, ó. Esse aqui tá mais forte, ó. Esse peitoral aí atrás, ó. Olha aí atrás. Boa. Ah, peguei outra cabeça. Caraca, tá OP esse peitoral. Vamos lá. Tá mesmo. Tá, calma aí. Aí, boa. Deixa eu matar esse cara aqui que ele tá me irritando. Vai lá. Só falta ele. A outra parede vai cair em 15 segundos. Fica perto. Caraca. Vamos matar esse cara aqui, Pock? Vamos matar. Eu tô dando a volta aqui. Eu vou pegar ele. Boa, boa. Aí, ó. Pega aí. Dá a voltinha ali. Já era. Espirrou. Opa. Oi, amigo. Oi, amigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó o arco. Vai, caiu outra parede. Meu Deus. Volta, volta, ó. O que a gente faz? O que a gente faz? Vem aqui. Calma aí. Eu vou jogar a poção de speed nós. Mostra o cara nem da full dima, não. Boa. Vem cá. Vamos matar esse aqui. Full dima. Vamos. Boa. Caraca, o cara tá muito forte. Tá nada. A gente vai matar. A gente vai matar. Eu já quase matei um. Vou matar o full dima. Boa. Tô matando um. Me ajuda, Pock. Calma. Meu Deus, eu tô matando um aqui, Bibi. Onde você tá? Tô indo, tô indo. Tô atrás de você. Não morre, não. Morre, não. Relaxa, relaxa. Aqui, ó. O full dima. Sai, full dima. Sai, full dima. Mata. Tira a mão do Pock. Ai, ferrou. O cara explodiu tudo ali. Ai, ele caiu na água. Ah, a gente ficou preso agora. Ah, caiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, Bibi. Eles estão quase morrendo. Calma. Ai! Filho da mãe. Boa. Meu Deus, cadê ele? Tô chegando, tô chegando. Caraca. Ele atravessou pela casa aqui. Ah, ele tá atacando um negócio em mim. Ô, filho da mãe. Meu arco é muito OP. Cuidado, Bibi, pra você não morrer. É sempre bom ficar perto. Uh, vou matar esse aqui. Caraca, ele tá caindo muito. Cuidado, cuidado. Onde você tá? Vem cá, vem cá. Fica perto, é bom. Calma. Tem uns caras atrás de mim, Poki. Me ajuda, pelo amor. Onde você tá? Eu tô te procurando. Ah, eu acho que eu tô te vendo. Não sei. Onde você tá, Bibi? Me fala. Eu... Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui. Eu tô andando aqui no mapa, velho. Eu tô aqui no cantinho da parede. Tá, beleza. Deixa eu ver. Eu tenho atrás de um cara aqui pra me matar. Acho que eu sou onde você tá. Acho que eu sou onde você tá. Pera. Ah, eu vou matar um cara. Eu... Te achei, te achei, te achei. Graças a Deus. Matei, matei um cara. Tu tá atrás de você, Poki. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você acha que você vai matar o Poki, parceiro? Volta aqui. Vai. Eu tô com speed, isso é bom. Uh. Meu Deus, começou o death match. A paredinha vai vir impressionando nós, Bibi. Boa. Ai, tu vai matando ele. Caraca, eu travou tudo aqui pra mim. Ai, meu Deus, eu vi. Você morreu. Eita. Morri? Você lá, Goi, morreu. Ah, não. Ah, Bibi. Ah, eu tô bem triste, velho. Eu ainda tô vivo. Cala aí, oi. Caraca, meu. Hã? Tá lá eu aí. Como assim? Dá pra ir você? Dá pra me ver. Como que eu vou? Você tem que apertar o botão na bússola. Aí você vai conseguir me enxergar. Esse mini game tem que ter prático. Não, mas eu fui quicada do servidor, pelo jeito. Você foi quicada? Sim, sim. Eu acho que, tipo, eu fui expulsa da partida. Ah, eu acho que eu já sei. Eu já passei por esse bug também, velho. Caraca, mano. Que zoado. Ah, nem. Ah, eu morri também. Mas, mano, a gente mitou já pela primeira vez aqui jogando. Já deu pra perceber que esse mini game é muito fera. Então, se vocês quiserem mais esse mini game aqui no canal, pode deixar nos comentários, tranquilo. E deixa... Passa no canal do Pock, que vai estar na descrição. Deixa o like nesse vídeo. Me siga em todas as redes sociais, que também vai estar na descrição. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Um beijão pra vocês.